A gente vai trazer agora o que é destaque no CidadeVerde.com com a Graciane Araújo, direto da redação. Olá Aline, bom dia a você, bom dia a todos. Um casal com um bebê de um ano e cinco meses passou por um susto ao cair por um buraco em um buraco coberto por água. Esse caso ocorreu na cidade de Floriano, no interior do estado. O CidadeVerde.com teve acesso a um vídeo que mostra o momento do acidente. O casal trafegava normalmente pela via. Quando passa por esse buraco, o pneu dianteiro da moto fica completamente dentro desse buraco que mais parece uma vala. Inclusive o motociclista tem dificuldades para sair e tem o auxílio aí da esposa. Felizmente eles sofreram apenas escoriações, o bebê nada sofreu, mas aí ficaram os prejuízos materiais. Além da moto que ficou danificada e era uma moto emprestada, ele também perdeu o celular que caiu nesse buraco e até agora esse buraco, como eu digo, parece mais uma vala, ainda não foi fechado. E mudando de assunto, a notícia agora é sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o resultado foi divulgado ontem e renderam boas histórias. Uma delas curiosa, uma auxiliar de escritório, que inclusive a gente acompanhou esse caso, ela se casou logo após o Enem e olha só, fez 960 pontos na prova de redação. Ela conta que ficou felicíssima, não esperava esse resultado e ao contar para o agora então marido, ele disse que ela estava pensando nele quando fez a prova e por isso tirou uma nota tão boa. Brincadeiras à parte, ela disse que era a única da família que ainda não cursava o ensino superior e agora aí continua firme nesse sonho de conseguir o ingresso em um curso superior na área de biologia ou história. E a gente deseja boa sorte. Eu volto com você, Aline.